Aonde estão os alentis e as irmãs de coração? Amor, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Amor, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Amor, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Amor, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Quantos movimentos lindos em orações. Amor, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Amor, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Amor, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. E vai te socorrer. Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Amor, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Amor, Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Não é o valente, nem a altura e nem a profundidade. Não se poderá nos separar do amor. Então seja valente. Esse valente que nós cantamos aqui não é o valente pregador, não é o valente que toca violão. Não é o valente que tem o dom de sabatear. Não é o valente que faz isenta todo final de semana. Mas é o valente que está aí, passando a sua luta, a sua guerra e toda a tua dor. O inimigo está faltando e você dizendo, permaneça firme até o fim. Senhor, que dia eu não largo jamais. E o inimigo pergunta, onde estão os valentes? E as irmãs de oração, Deus já te pegou pelas mãos, tenha certeza, Deus te socorrer. Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. O Deus que você serve é o Deus de hoje e será eternamente. Paz, Deus, com todos. Um abraço no coração de vocês. Deus abençoe.